Só o mundo, quarenta... Fala comigo, criatura divina. Presta bem atenção, fofinhos, fofinhos. Presta atenção, exatamente às 13 horas, em plena segunda-feira, primeiro de abril, nós estamos aqui de verdade, né? É, não é fake não, viu? Olha só, começa mais um Taí para Todos ao vivasso aqui na tela da Band. O nosso bate-papo de hoje será sobre o que? Olha só, presta bem atenção, áreas externas, funcionalidade e conexão com a natureza. Por isso, eu estou recebendo aqui o nosso arquiteto de plantão, Cleiton Macedo, o pajagista, o William Magalhães e a empresária, Tatiana. Tá bom, Tatiana Coelho, delícia. Aí, Coelho, acabou de sair da Páscoa, né, Tatiana? Arrasou, arrasou. E falar nisso, Tatiana, Tatiana Coelho, Páscoa, você trouxe chocolate para mim, Tatiana? Então, vai vir o caminhão. Ai, gente, ó, pode parar que já começou o primeiro de abril. Então, você já sabe, ó, quer participar com a gente? É fácil. Joga aí na tela, fazendo um favor, criatura, ó. Esse número aí, ó, 999-03-7070, que até agora não apareceu na tela. É, ó, não apareceu na tela, então? Depois eles colocam, então, que são tudo perturbados lá dentro. Liga não, entendeu? E aí, você pode participar e tirar dúvidas, como você pode dar uma mexida básica na sua casa. Porque há, sim, possibilidade de reaproveitamento de muitas coisas. Não é necessário tudo ser novo toda hora, entendeu? Aliás, nós iremos passar por uma repaginada novamente aqui no cenário, que eu preciso, para deixar claro aqui para o meu público, que eu preciso estrear dia 1º de junho. Então, você já tem essa incumbência de colocar a sua cabeça, que às vezes não bate muito bem, precisa ser colocada para trabalhar. Tá bom assim? Tá bom, já está tudo... Então, então, deixa eu começar a trabalhar, Cris. Você está me atrapalhando, fazendo favor. Ô, William, jardim vertical, é uma boa pedida ainda para uma área externa, ou ele já está saindo fora de cogitação? Porque foi uma febre. É, hoje em dia está um pouco em desuso, né, a utilização, porque é um jardim que requer muita manutenção. Então, a gente tem que pensar nisso na hora de propor isso para algum cliente. Então, é algo que, se tratando de jardins residenciais, de área de lazer, é algo que a gente tem que colocar muito isso em questão, né? Agora, tem muitas pessoas que, quando optam por um jardim vertical, elas acabam optando por flores artificiais. E que, às vezes, elas parecem artificiais mesmo. Não é legal, né? Precisa fazer uma boa pesquisa, principalmente para a textura desses produtos, né? Não é legal até por causa de textura que você tocou no assunto e porque vai ter muita insolação, né? E o desgaste desse material acaba a planta ficando mais artificial ainda. É, ela vai perdendo a cor. Vai perdendo a cor, vai ficando desgotada. A clorofila dela não sustenta muito. Não sustenta, não sustenta. Olha só, Tatiana, primeira vez aqui comigo, Willian também, obviamente. Qual é o grande diferencial? Vamos falar da arte decor, que, para vocês que estão nos assistindo, a parte externa do novo estúdio lá onde nós vamos gravar, está aí com eles, nesse período agora de inverno gostosinho que a gente vai entrar. Só não iniciamos ainda, porque esse tempo está maluco, São Pedro não sabe o que é que faz. Ele chove de dia, chove de madrugada, depois ele para, manda sol. Você não sabe nem qual roupa você vai sair de casa. Culpa de São Pedro, não é da gente não, entendeu? Isso aí. E aí, e os móveis que foram colocados lá fora no dia do estúdio foi da loja dessa menina que está aqui com a gente, que eu agradeço já de público a sua parceria aqui com o Taiparatanzo na tela da Band, viu? Como que surgiu a arte decor? Me fala um pouco, que paixão é essa por móveis rústicos? Então, a loja realmente é uma história de amor, porque eu sou mineira e há uns anos atrás eu trabalhei por muitos anos no setor metalúrgico e eu achava muito pesado para mim. Então, eu queria alguma coisa que eu fizesse em contrapartida junto com a minha outra profissão para eu poder dar uma relaxada, uma coisa mais leve. E como eu sempre gostei... Já dá tempo de comer o pão de queijo mais leve. Com certeza, era uma desculpa. A gente reverti o pão de queijo. É uma desculpa para comer o pão de queijo, né? E aí eu fui e pensei numa viagem para Minas, eu falei, vou montar uma loja, porque na nossa cidade não tinha e eu acho que a arte decor é realmente exclusiva nesse segmento aqui hoje, né? É assim, uma das lojas que tem mais essa questão da mobília, da madeira mesmo, né? E foi uma paixão e eu desenvolvi, eu abri a primeira loja em 2014. Aí uns anos depois eu tive que fechar por conta do meu outro trabalho, né? necessitar muito da minha presença e agora há dois anos e meio resolvi reabrir e é uma história de amor, eu gosto muito do que eu mexo, entendeu? Eu gosto muito dos móveis e eu tenho esse retorno também dos amigos e dos clientes. Tá certo, tá certo. Vamos lá, Cleitão Macedo. Reformar uma área externa gastando pouco. Quais são as primeiras dicas, hein, da nossa tarde aqui hoje? Aproveitar o que tem em casa. É. Primeiro momento. Ah. Fazer um garimpo do que você tem. Se são mesas, cadeiras, armários, as próprias plantas, o Willian mesmo já fizemos isso, né, em outros clientes. Você aproveitar, não adianta você chegar e botar tudo fora. Isso é a primeira forma de economia, sem dúvida. E aí entra um certo toque de reforma. Exatamente. Aí começa estofar, né, só de trocar o tecido de um estofado, uma cor, você pode pintar, né, Tati, os móveis, principalmente madeira, aceita, é super fácil o tingimento. Ah, verdade. Tanto fazer uma pátina ou envelhecido, ou até botar cor. Então, assim, vai muito também da identidade da pessoa. Se for uma pessoa um pouquinho mais ousada, tipo você, a gente pode fazer tudo branco, brincando. Jogar cores e... Eles brigam comigo porque eu já pedi um cenário branco e eles não falam que não fica legal. Eu não sei que arquiteto é esse que não aceita a opinião do cliente. Não deixe. Esse cliente eu vou contra. É, vai que nem... Nossa, que horror, tem... Ô, produção, antes de eu ir pro Merchan, não tem um outro arquiteto, mas um arquiteto que a gente possa substituir aqui não pra virar meu outro parceiro? Se tiver, vocês me avisam que eu tô com vontade, entendeu? Mas enquanto isso não acontece... Duvido que ele larga o arquiteto dele. Enquanto isso não acontece, eu vou dar um recadinho pro meu público, entendeu? Pra um pessoal que adora fazer um ferro acontecer. Joga aí na tela, fazendo favor. Olha lá, ó. Empréstimo com débito pela conta de luz. Olha que delícia, ó. Nós vamos falar agora sobre a Realize. Criatura Divina, agora eu tenho um recadinho especial pra você. Quem nunca se apertou pra pagar uma conta? Quem, olha só, se você teve um imprevisto e está precisando de uma ajudinha extra pra simplesmente pagar uma conta em atraso, acertar o seu cartão de crédito e deixar o seu mês totalmente no azul, assiste o VT da Realize e compreenda melhor. Roda aí, fazendo favor. Gente, consegui pagar todas as contas. E se vocês não sabem, conheci a Realize. Eles me ajudaram com R$ 1.300 e o melhor, as parcelas vêm direto na minha conta de luz. Nada de mais um boleto por aqui. Eu contratei direto com a equipe deles pelo meu celular e eles liberaram na hora. E, ó, eles têm empréstimo também pra negativado e não precisa nem comprovar renda. Vou te dar a dica. Acesse aí, realize.com.br ou manda uma mensagem direto pra equipe deles. Eles são super atenciosos. Viu aí, né, criatura divina? Na Realize você tem crédito de forma facilitada, com o pagamento diretamente na sua conta de luz. Sem comprovação de renda e mesmo estando negativado. A liberação é rápida e em até uma hora o dinheiro já cai direto na sua conta. É simples assim. Quer saber mais? Acesse agora. www.realize.com.br E eu vou te dar mais uma opção. Você pode ligar pro 0800 042 0502. Agora você já sabe, né? Precisou, é só contar com a Realize. É simples assim, tá bom? Olha só, segunda-feira, 1º de abril, mas nós temos recadinho já aqui na tela da Band. E é da Naísa, da cidade de Angra dos Reis. Boa tarde, tá aí? Abraço pra você todos aí. Feliz Páscoa. Obrigado, criatura divina. Eu devo ter mandado junto com a Páscoa. A Páscoa já passou. Nós já estamos em abril. Mas eu aceito assim mesmo. Foi uma delícia a minha Páscoa, viu? Beijo, beijo. Tem mais aí, fazendo favor, a Vera, da cidade do Rio de Janeiro. Amo o seu programa. Olha que delícia, fazendo inveja na gente, com o ombrelão ali na beira da praia. Olha lá, móveis rústicos. Será que comprou lá na arte de decor? Nós vamos saber, depois vamos perguntar pra ela, né? Que a gente tá frio, mas não tá morto. Entendeu? Obrigado, viu, Vera. Tem mais aí, fazendo favor, Fabiana, da cidade de Itaperuna. Parabéns, tá aí, pelo tema. Beijos. Obrigado, delícia. Obrigado, Itaperuna. Tem mais aí, criatura? Olha só, gente, pra você que mora aí, ó, sabe aquela fervo ali? Ó, ali em Itaguaí, onde acontece essa exposição maravilhosa agora que o Rubão sempre faz? Pra me assistir lá, o nosso sinal virtual é o 30.1. Então, simplesmente, vai lá nas suas redes sociais, pras pessoas que não me assistem ainda, passa esse número, 30.1, é o número virtual aqui na Terra da Band. Eu vou pra um leve intervalo, fique com os meus anunciantes e eu volto ao vivaço com decoração externa e fazer o fervo acontecer aqui com paisagismo também. Beijo no corpo, que a alma agradece. Dois palitos, eu já tô de volta. Fui! Já estamos de volta com Taí para Todos na Tela da Band. A gente vai continuar o nosso bate-papo aqui, já agradecendo também a participação ao vivo de vocês aqui. Vamos voltar aqui com entrevistas, né? E pra falar também que lá, ainda sobre o cenário externo, os vasos, né? A ornamentação, aliás, aquele coqueiro, né? É uma palmeira aqui, uma palmeira também, ó. Tá lindo. É tudo lá, é tudo lá desse menino. E aí eu notei que o concreto nos vasos tornaram a voltar, só deixando bem claro, o senhor Clito, que eu gosto de vaso com cor. Por isso eu pedi pra ele. Eu acho que eu deixei o recado dado. Por isso que o meu projeto é tudo cor de cimento. Continua falando, William. Na verdade, eu acho que ele pediu até pra depois a gente poder mudar um pouco a cor, né? E aí refazer... Ah, tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade. Mas então, mas essa neutralização com a cor de cimento, ela também tá dentro dos novos projetos que estão acontecendo agora? É, vai um pouco mais pro naturalismo, né? E aí a gente vai valorizar a vegetação. Não, a gente tira um pouco o foco da cor do vaso, que vai valorizar a vegetação. Não, mas e se eu quiser fazer o foco no vaso? Eu gosto de cor. Vou falar de novo pra ver se o arquiteto... Não, aí eu vou te induzir um pouquinho a gente colocar a cor na vegetação. Gente, então eu preciso... Eu preciso de um vaso preto agora. Eu quero... Vocês meem que eu quero os vasos pretos agora. Não, descasca muito. Descasca? Depois eu vejo. Dá um acabamento, dá muito bonito. O cinza é bem melhor. Não, mas não tem aqueles vasos que tem um material que eu acho que eles usam o nome de vietnamitas? Como é que é isso? Na verdade, ele é como se fosse vitrificado, né? Ah. Parece um que nós tínhamos aqui verde. Um verde, é. Então, se eu quiser mudar a cor, pode mudar aquela cor? Ou por ele já ter aquelas manchas que ele traz... Ele já vem assim, né? Ele já vem de fábrica. Ele já vem de fábrica com aquela tonalidade. Se aplicar uma outra cor, ele vai ficar totalmente liso. Então, eu acho que o vaso de cimento fazia uma pintura automotiva que vai fazer uma releitura desse vaso veitinado. Ah, então. Uma releitura. Eu acho que já ficou a dica pra você. É. Pra você, é terrível. É. Dificuldade pra você. Porque você não espera nem a coisa acontecer. Ô, Tatiana... Você tem sete meses? Outra coisa que eu reparei na sua loja também, não só dos móveis rústicos, mas tem uma parte também de decoração. Eu vi lá almofadas, eu vi lá mantas maravilhosas, eu vi umas fruteiras de pé, fruteiras de mesa também, carrinho de bebida também eu vi lá e alguns suportes para vinho. Isso tudo quando você... Tem, às vezes, a pessoa te pede já um projeto completo? Sim, acontece. Tanto que nós temos as peças que são expostas, né? No showroom, mas a gente também fabrica sobre medida de acordo com o profissional ou com o cliente, né, de acordo com... Que vai atender a cada um conforme a necessidade. Inclusive, eu fiquei sabendo que já tem umas fotos também que ela enviou. Pode jogar aí na tela, fazendo um favor, criatura? Olha lá, olha. Olha lá que lindo, ó. Olha só, Cleiton, fala um pouquinho. Ali, Cleiton, tem sisal, não tem? Sim. Ah. Exatamente, a mistura, né? Um mix de materiais, olha. Madeira, sisal ou a palha, o próprio verde da vegetação, tá vendo lá no fundo? O colorido, as almofadas. Então, assim, neutro nos tons de madeira e os coloridos, justamente os acessórios, que são as almofadas, o próprio sisal. Às vezes, uma planta, na hora de montar o paisagismo, eu sempre falo isso, eu e o William, vai colocar uma planta com flor? Qual é a cor da flor? Ou é só folhagem? Tons de verde, que nós também temos isso. Aquela, não foi você que fez, mas tem uma planta ali atrás, ela tá bem alta, e aquilo ela parece espada de sol jovem, é uma planta maior, não deu pra reparar. Na verdade, ela parece, chama fórmio rubro, ela vai pra um tom arrocheado. Tem como voltar outra foto aí? Adoro dar trabalho pro povo lá dentro. Olha lá, voltou, olha. Joga aí na tela de novo. Joga isso, olha lá. Mas eu acho que ali, o legal, tá, é o que o Cleiton falou, ele trabalhou com as cores mais neutras, a vegetação também, tá, a cor bem neutra, tá vendo, e valorizou na decoração a cor. Porque senão eu acho que fica muito confuso, se eu jogasse plantas com cores ali, a almofada com cor, eu acho que ia... Então tá, joga a próxima foto aí, olha lá, olha o teto, gostei daquele teto também, olha. Pergolando. Olha, fala ali também um pouquinho, Cleiton. Então, tá vendo, poltronas e madeira, o próprio telhado ali com pergolado em madeira, com algum tipo de telha, parece meio translúcida, tudo neutro também. Por quê? Igual ali tem uma luzinha ali em cima, tá vendo, pendurada. Você quando acende isso no final do dia, à noite, é um outro cenário. E aí já teve flor, olha lá. Então, quando você, exatamente, tem a flor colorida e você tendo a iluminação indireta, igual tá ali, com algumas lâmpadas e tal, no cair do dia. Você tem um visual diferenciado, porque a luz traz isso também, tanto na planta, quanto no imobiliário. É um cenário o tempo todo. Tem mais alguma foto fazendo favor aí, criatura? Olha que lindo isso. Ah, mas ali também o paisagismo ali foi pouco, porque olha já a vista que essa criatura tem na casa. Olha lá que feio. É, mas já tem a mistura de madeira, do ferro ali da grade, tá vendo? Em conjunto com a natureza. Olha lá, e outra coisa, aí pra dar uma valorizada, entrou as almofadas. Exatamente, inclusive tem um tecido lá no fundo. Pode falar, Tati. É pra mostrar, Tai, que às vezes peças simples, elas compõem o ambiente, né? Porque, de repente, o cliente chega na loja, ele não dá nada pra aquela peça, porque fica tudo muito misturado. E aí, quando entra em parceria outros profissionais, né? É, trabalhando em conjunto, ele vai saber valorizar aquela peça que o cliente, de repente, foi lá na loja dez vezes e não deu importância. E um bom profissional vai falar que aquela peça ali é a que vai fazer toda a diferença no nosso projeto, na sua casa, na sua área. Tá certo. Tem mais foto, tem? Pode colocar. Joga aí que a gente gosta de ver. Entendeu? Cadê? Ó, ai, que lindo isso. Olha. É aquele tipo de palmeira ali, não é, William, que você usou? É o tipo de palmeira. Mas, William, agora com detalhe, ali elas estão plantadas ou pelo que você está vendo, são folhas que foram colocadas dentro... Na verdade, é um cenário, né? São folhas que foram cortadas pra montar aquele cortinado verde de fundo. Legal, né? É uma opção legal, né? É uma opção legal. É uma opção legal. A gente sai no quintal, entra na casa do vizinho, acaba com as folhas do coqueiro deles, todinho, entendeu? Aí depois a polícia está na porta pra gente ir preso, porque... Aí eu gosto que eu não tenho terreno abandonado, que eu entro e pego mesmo. Eu e o Adriano Gazzoni. O Adriano Gazzoni adora fazer uns arranjos com umas flores maravilhosas. Aí eu pergunto, onde você comprou? Ele falou, no quintal da vizinha. Ele entra no quintal da vizinha e faz isso. Você acredita? Não vale o torresmo, entendeu? Joga mais uma foto aqui, eu quero saber o que eu quero ver. Olha. Olha lá, tapete colorido. Já gostei desse daí. Já gostei. Exatamente. Isso, fala aí. Pode falar. Base neutra, madeira. Tá sempre em alta e não cai assim, não perde nunca. Jogou um tapete colorido ali justamente pra dar essa levantada no ambiente, né? E lógico, tem que gostar. Você gosta de cor. Eu gosto também de cor. Gosto, gosto, gosto. Fica bem bonito e traz vida. Quando eu falo um cenário branco, aí a pessoa fala assim, nossa, não, é porque eu branco e eu posso abusar das cores em cima dele. Apesar que o arquiteto não gosta, o Sandro Henrique, que é o diretor de arte, se mete também onde ele não é chamado e aí eles começam a querer fazer um inferno na minha vida, entendeu? Mas eu pouco ligo, eu começo a mudar algumas coisas mesmo, entendeu? E por falar nisso aqui que eu vou fazer agora, eu vou pro intervalo. É, eu vou sim, vou pro intervalo, fique com os meus anunciantes e eu volto para o último bloco porque eu acho que tem mitos e verdades. Segura aí, é mais dois palitos. Eu já tô de volta na tela da banho. Fui, Delícia! Foi um intervalo rapidinho, obviamente teve uns risos aqui nos bastidores que tem que ter, né? É, eu tenho que ter. Lógico, tem que ter, gente. Já estamos ao vivo, direto, direto para o último bloco de Itaí Para Todos, ao vivasso aqui na tela da Band com mais recadinho que acabou de chegar. Joga aí, fazendo favor, o Rio do Lourenço, na cidade de Campo dos Goitacazes. Beijo no corpo, que a alma agradece o sucesso. Obrigado, viu, querido? Usando meu bordão, adoro. Joga mais um aí, fazendo favor. Ah, pelo Insta, vamos lá. O Márcio Faria, cantor, top amigo. Ah, Iagozinha, amo decoração. Vou pegar todas as dicas hoje. Isso mesmo, pega e executa que a gente vai saber mais um detalhe aqui. Quer ver? Segura aí, tem mais alguma coisa aí, fazendo favor? Segura aí que eu quero saber que você também abriu uma loja de decoração. agora maravilhosa que eu vi lá no Instagram, que eu fuxico a vida das pessoas, né? Que eu falo que eu não sou colunista social, eu sou calunista social e eu procuro saber de tudo o que está acontecendo. Onde que fica a loja que é nas peças? Porque quem sabe as trocas da estante, você já sabe qual é a loja que eu vou baixar, né? Fica quieto, fica quieto. A loja ficou aterrada em volta redonda, chama Básico Home, que é uma loja com uma pegada de peças para decoração, tem toda a parte de roupa de cama. Ah, tem roupa de cama também? Nossa, e vamos montar um quarto aqui já de uma vez? Convidei o Cleito para fazer a visita, ainda está me devendo. E aí toda essa pegada de decoração, peças menores e a gente está indo para esse mercado de peças maiores também. Legal, legal. Mas está bem legal. Consegue mesmo lá dentro ter umas peças, alguns vasos de plantas lá também? Então lá a gente está trabalhando com vasos de plantas permanentes, que não é planta natural, porque em alguns ambientes não dá para trabalhar só com a planta natural e tem lá também. A gente, o foco dessa loja é tentar resolver o problema dos arquitetos. É eles saírem, ver toda a decoração e já ver o conjunto de decorado e levar os clientes. E o quanto que surgiu essa parceria com o Cleito Amarcedo? Na verdade, já tem um tempo. Já tem um tempo. E aí ele indica o nosso trabalho e a gente vai conversando junto, vai discutindo junto. Está certo, está certo. Vamos partir aqui então para o Mitos e Verdade, fazendo um favor? Vamos lá. A iluminação adequada traz sensação de amplitude aos ambientes. Vamos lá, Cleito. Exatamente. O que eu falei agora há pouco sobre luz. Não adianta você botar uma casa linda, um jardim lindo e você deixar ele todo apagado. Realmente, uma casa iluminada é um grande cenário. É uma grande beleza. E luz você consegue trabalhar tanto a amplitude como também diminuir o ambiente. É igual aqui. Nós temos um cenário que é grande, um estúdio grande. E com essa quantidade de luzes acesas, óbvio que ele triplica de tamanho. Imagina se isso aqui fosse só metade de luz. Seria bem assim. Ficaria apagado. Reduzido e apagado. Exatamente. E luz fundamental, sem solta de dúvida. Esse aí é... Bastante luz. Ali, voltando aqui para nós, você é um jardim vertical. Eu acho que esse complemento de iluminação que o Cleito acabou de falar é sempre o ideal de estar trabalhando com essas luzes mais quentes, nesses tons amarelados. Ele vai valorizar tanto a parte de decoração e tanto a parte do vegetal, que é a gente consegue replicar o naturalismo mesmo das plantas. E você, segura essa foto aí ainda, vocês colocaram de propósito que os móveis também ali são rústicos também. E esse tipo de material, tudo encontra lá, né? E aí vem essas cores com as almofadas, esse inverso do preto e branco com listra ali, olha. Ficou? Ficou decante isso, né? Ficou decante isso. E você tem... Por isso que você tem aquelas peças de almofadas lá também? Sim, para mostrar para o cliente. Tudo é um conjunto, né? Na verdade, a área externa, ela está muito ligada a móveis de demolição, a móveis mais rústicos, né? A peças mais rústicas. Então, essa composição do trabalho deles, a iluminação, da cor das almofadas, entendeu? Que vai dar o resultado final que todo mundo busca, né? Tá certo, tá certo. Joga mais um aí, fazendo favor. Então, aquele ali é verdade, a iluminação faz parte. Misturar estilos decorativos, é inadequado na decoração? Mistura tudo. Você, como ninguém sabe, para mim, decoração tem que ter mix, mistura, total. Óbvio, você tem que ter uma harmonia no que você está fazendo e saber realmente misturar. Já até botar uma estampa de um animal print, né? Uma onça com uma listra, tipo, nada a ver. Mas você consegue, sim, fazer decorações aí, belíssimas, com tudo. Mas isso também, eu volto. Aliás, todos os decoradores que já passaram por aqui e arquitetos, eu sempre digo isso. Vai muito também da personalidade. Sim, sim. Eu não sou obrigado, porque a Pantone mandou que a cor de 2024. Eu não gosto de ciência, não sou obrigado a usar. Entendeu? Isso vai muito da personalidade do cliente. É, identidade. Identidade e o profissional sugar o máximo que ele pode nesse contexto aí do cliente. Tá certo. Então, pode, não é inadequado. Não, jamais. Então, isso aí é mito, entendeu? Tem mais um aí, Delícia? Não é só preciso renovar todos os móveis para mudar a decoração de um ambiente. Também não. Foi o que eu falei, você consegue renovar com o que você tem. Você vai na tua sala, pega uma peça, vai na tua cozinha, vai no escritório ou na varanda, quando vê, você está com uma área pronta, renovada. Ou uma pintura, estofados, cor dos vasos, como você já falou, de vasos coloridos, almofadas diferenciadas, ou peças, como o William tem também. Às vezes, uma única peça em meio de outras, que você já tem, faz a diferença. Então, isso daí é, não é preciso. É verdade isso, então? Peraí, peraí, deixa eu ver. Não é preciso renovar todos os móveis? Não, não é preciso. Então, é mito, é mito. Isso daí, tá bom. O próximo, fazendo um favor. A utilização da madeira, olha aí, eu vi para você, Tatiana. A madeira na área externa pode apresentar inúmeros problemas? E aí, pode? Então, a escolha da madeira é fundamental, de acordo com a exposição que ela vai ter. Então, eu sempre aconselho as pessoas a pensarem bem aonde que ela vai expor essa peça. Se vai ficar exposta a sol direto, sol e chuva. Porque pode vir a dar problemas, sim. A conservação. Ela é feita com uma pasta? Ela é feita com uma pintura? Principalmente essa que eles usam muito em navios, né? Quando é uma parte de madeira. O verniz marítimo, vale a pena, isso? Então, vai do gosto do cliente, que eu falo que a senha área, ele tem que ter o gosto, tem que ter o estilo dele. O verniz marítimo, muitas pessoas não gostam, eles preferem a madeira natural. Mas, quando a pessoa fala, ah, eu não tenho tempo para ficar encerando, para ficar dando aquela manutenção. Aí ele é uma opção. Aí é uma opção. Tá certo. Joga mais, então, isso daí é, ela... Ah, deixa eu ver. Ah lá, as plantas podem reduzir a ansiedade e trazer paz e tranquilidade ao ambiente? Opa, vamos aí, William. Total, acho que nem só para a área externa. Tem estudos que as plantas em área hospitalar, elas fazem total diferença na recuperação de pacientes. Olha que legal. Então, tanto para pessoas que estão internadas, quanto para a gente sair de um dia estressado de trabalho, vai chegar numa área de lazer batona igual a gente. Eu adoro ir para a minha varanda quando eu chego. Acho que é terapia, né? As pessoas me estressam aqui muito na emissora, eu vou para a minha varanda, entendeu? Acabou o meu tempo? Ah, olha só, eu quero todas as peças de decoração para você trazer aqui. Vamos trazer. As peças de lá rústicas também. E você vai fazer um programa aqui comigo. E você vai fazer um programa aqui comigo. Gente, acabou. Amanhã, amanhã eu estou de volta às 13 horas. Fui, chega. Foi no laço.